E aí Autoriza o árbitro Alex já tenta a jogada ali pelo meio, adiantou demais, acabou perdendo Aderson Pico Tá jogando lá com o Léo Abertura na direita para Paulo Sérgio Olha só, colocou lá dentro da área Tirou de cabeça lá o jogador colorado, a bola voltou no Paulo Sérgio Chegou batendo direto pela linha de fundo, apenas tiro de meta para a equipe do Internacional fazer a cobrança Vai se apertar lá do Gustavo Neri, mas ainda Alessandro conseguiu chegar, vai levando a bola ali pelo meio Caiu no gramado, ficou pedido a falta, o juiz da partida marcou Vai autorizar Evandro, Rogério e Romano, vem pra bola o Alex Movimentação intensa lá dentro da área, partiu agora o Alex, colocou lá dentro da área Tirou a defesa, voltando o show, bateu, feito! Gol! 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 Internacional chega lá com o D'Alessandro Camisa 15! Gol! Gol! D'Alessandro chegou batendo com a perna esquerda Aperto o placar no Beira Rio em Porto Alegre Checo colocou lá dentro da área, subiu Pereira, ajeitou, olha o Grêmio chegando na trave E o chute pra fora! Situação clara de gol da equipe do Grêmio Acobrado o escanteio, bola pra área do Grêmio, passou por todo mundo, o índio ajeitou de cabeça Bolívar cabeceou pra trás, vai tirando a defesa, perigo no lance ainda, Guinhazu Chegou, bateu pra fora! Guinhazu no arremesso, colocou essa bola à esquerda do gol do Vitor Veja só como ninguém do Grêmio tirou, Guinhazu ficou de frente, não é o forte dele Ele bateu, mas essa bola caprichosamente saiu, rastando a trave direto pela linha de fundo Aí ele, camisa 10, parou a jogada, pode arriscar dali, chegou, batendo, feito! Gol! Gol! Grêmio chegará com o Checo, camisa 10 Foi levando, foi levando, da intermediária, bateu forte no canto, o Kleber foi lá e não alcançou Empata o jogo, o time do Grêmio no Beira Rio, em Porto Alegre Checo número 10, Batista É, e nessa jogada, belo chute do Checo, bela jogada do Checo, se desencirando o primeiro do Edinho Tirou como foi de lá o Giano Cadê o São Pico? É o chutão pra frente, o Juiz da partida diz que ele dominou a bola com o braço Marcou o toque para a equipe do Internacional Ivano Rogério Romano Já valeu, Alex, bateu! Feito! Gol! O Internacional chegará com o Alex Camisa 10 Jogadores do Grêmio ficam reclamando Estavam prontos para a cobrança da pauta Que foi cobrada rapidamente Alex ficou de frente pro gol Bateu entre as pernas ali do goleiro Vitor da equipe do Grêmio Outra vez aí pra você Muita reclamação de parte do Grêmio Batista É, não ficou ninguém na bola E o Juiz não levantou a mão Pra organizar a barreira Ele não deu a entender que poderia Deveria esperar Ainda o Sandro já cobrou os canteiros Colocou fechado Feito! Gol! 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 O Internacional chegará com o Índio Camisa 4 Bola pra área Índio subiu na cobrança Descanteio Você acompanha no replay No primeiro pau Desviou do Vitor Colocou a bola na rede Três para o Internacional Um para o Grêmio No Grenal do Estádio Beira Rio Em Porto Alegre Batista Se aproxima dali o Ângelo Da Alessandro Leu o passe ali para o Ângelo Voltou aí para o Alessandro Daí o Argentino Perna esquerda na bola Lá dentro da área O Nilmar cabeceou Feito! Gol! 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 Internacional chegará com o Nilmar Camisa 9 Bola pra área do Grêmio Bola pra área do Grêmio A defesa parou O Nilmar chegou bem Meteu a cabeça na bola Não deu para o goleiro Vitor Da equipe do Grêmio Quatro para o Internacional Um para o Grêmio Do Beira Rio Em Porto Alegre Nilmar O nome do gol Batista O Grêmio vai perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro Vai sendo goleado no Estádio Beira Rio Em Porto Alegre E o Checo vai perdendo a cabeça ali com o Vinho Azul Começa uma confusão ali dentro do gramado Os jogadores se empurrando lá dentro do campo O que realmente não pode acontecer É o Grêmio perder a cabeça agora Está levando 4 a 1, hein Batista? É verdade Os jogadores agora partiram pra disputar no braço Resolver no braço Não é o que tem que acontecer não Uma confusão aqui, Batista Vamos ver, vai lá É, a bronca é com o Índio E com o Andalessandra O Português empatou com o Santos, hein? O Santos saiu na frente com o Kleber Pereira A Portuguesa buscou o empate 1 a 1, portanto, o jogo na Vila Belmiro Vai começar o segundo tempo Saída para a equipe do Grêmio Souza Deixando a bola mais atrás aí Para o jogador Camisa 11, William Agrão Que entrou no intervalo Lá vem o Pico Pé na direita Bateu pro gol Kleber fez a defesa Lá na frente Lá no Marcel Tirou a defesa A bola chegou no Anderson Pico Vai ajeitar pro chute Pra lá, pra cá Anderson Pico levou a frente Bateu E a bola saiu pela linha de fundo Grande jogada do Anderson Pico Essa bola passou muito perto do gol do Kleber Colocou mais atrás Para o Guinha Azul Vem chegando de trás A tabela Guinha Azul Agora colocou Pra fora Magrão colocou essa bola Pra fora Perdendo grande chance Para a equipe do Internacional Outra vez o Guinha Azul Não bateu Mas olha só Aí seria o momento Do chute Mas preferiu o passo Para o Magrão Que tentou colocar no canto Colocou direto Pela linha de fundo É A cobrada falta Souza Bateu O Kleber Fez a defesa Se livrou da marcação Vai ajeitar pra perna esquerda Tá aí o Alex Colocou na frente Gustavo Neri Feito Gool Subiu a bandeira Não valeu o gol do Internacional E as chances de gol Que teve o Internacional Além de fazer quatro Perdeu mais duas Pressionantes Através do Guinha Azul No primeiro tempo E depois do Magrão Naquela excelente tabela Entre ele e o Guinha Azul E aí o Evandro Rogério Romã Termina o Clássico Grenal No Beira Rio Em Porto Alegre Quatro para o Internacional Um para o Grêmio